Bom dia Fortaleza, bom dia meu Ceará, eu sou aí o Solino e esse é o programa Carros e Consórcios que a partir de agora vai te oportunizar a compra daquele carro zero quilômetro ou um semi novo com a qualidade, o padrão de qualidade do grupo GNC Codisman e Carros e Consórcios. Lápis e papel na mão para anotar as promoções e fazer a sua ligação chamando o nosso vendedor para ir até a sua residência, o seu trabalho e fechar o negócio conosco através do consórcio. Carros zero quilômetro, sem juros, sem burocracia, a partir de agora. Tem um QR Code aí na tela, aponta a câmera do teu celular e o seu contato logo, logo vai ser atendido. Vamos começar as ofertas, falando para você de Corolla. Por que eu vou começar falando de Corolla se eu estou na casa da Chevrolet? Porque nós temos também a nossa revenda Toyota. E esse está na garantia total, é um GLI, em condições super especiais, sem juros, com passadas que cabem do seu orçamento. A partir de R$ 800,00 mensais, você já pode comprar esse Corolla através do consórcio sem juros. Ah, e ainda concorre semanalmente com um prêmio de R$ 25 mil em dinheiro. E se você ganhar essa grana, pode gastar com quem quiser, como quiser e aonde quiser. R$ 500,00 pessoas já abocanharam essa grana. O próximo pode ser você, porque sorte tem quem acredita nela. Vamos falar agora então de Volkswagen Up. Está na garantia 2016, completíssimo, por apenas R$ 495,00 mensais. No consórcio você coloca esse Volkswagen Up na sua garagem. Para você que é motorista de aplicativo, para você que precisa de um carro com garantia total, com preço que cabe no seu orçamento, faça agora o consórcio do Volkswagen Up. A partir de R$ 495,00 mensais, ligue para que agora que a gente manda o vendedor até a sua casa. Ou então aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela. E nós vamos mandar um vendedor logo, logo falar com você. E por falar em vendedor, eu vou trazer aqui a dama do consórcio, Flávia, minha linda. É assim que se cumprimenta agora, né? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Vendendo muito consórcio, sem juros, sem burocracia e com capacidade de contemplação, com pouco dinheiro. Me conta essa história, fala para a galera como fazer para fazer um consórcio agora, Flávia. Exatamente, gente. Esse é o momento. Esse é o momento de realizar o seu sonho. Não perca tempo. Ligue para a gente agora, agende uma consultoria, não paga nada. É sem compromisso. Você da região metropolitana, Fortaleza, motorista de aplicativo, esse é o momento de trocar o seu carro, de realizar o seu sonho. Não perca tempo. Ligue agora. RG, CPF, comprovante de endereço e o valor da primeira parcela. Parcelas a partir de 490 reais. A partir de 490 reais. Você pode. Ligue agora. A Flávia faz parte da equipe de carros e consórcios. Ela está, inclusive, com a bandeira da Chevrolet aqui na camisa dela. Estamos dentro da casa da Chevrolet. Mas você pode fazer o consórcio para comprar qualquer carro. Carros e consórcios que juntam todas as marcas aqui, num só lugar. Em 4 estados da Federação Brasileira, nós somos os maiores vendedores de consórcio. Aqui no Ceará, nas Minas Gerais, no Pará e no nosso quartel-general, na Bahia. Tudo isso porque você sabe como fazer para comprar o seu carro e a gente vende mais. Quem vende mais, pode mais. Quem pode mais, oferta mais. Quem oferta mais, tem mais clientes. Então, saia de cima do muro. Não hesite, não vacile. Quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. Pega seu telefone, liga agora e procura Flávia. E ela vai fazer o seu consórcio. Valeu, Flavinha. Vai atender a sua galera para lá. Vamos falar de carro. Eduardo Godinho, por favor, mostra lá para a gente. Vamos falar, então, de um saveiro ou uma saveiro. Um saveiro é náutico. Uma saveiro é veículo. Está aqui, ó. 1.6 Trend 2020, completíssima essa saveiro. Por apenas R$ 490 mensais no consórcio sem juros. E você ainda concorre a um super prêmio de R$ 25 mil toda semana. Tem o QR Code aí na sua telinha. Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code e o seu contato chegará no meu próprio celular. E nós vamos destacar um vendedor para ir visitar você. Está na hora. Você pode, você quer, você merece. Aproveita a oportunidade. Não hesite, nem vacile. Quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. Temos 100 vendedores de plantão nesse exato momento. Agora. É só você ligar e a gente manda hoje, agora, exatamente agora, na sua casa para você fazer um consórcio e conversar. Uma conversa amistosa para que você possa entender como funciona e comprar seu carro com a maior equipe de consórcio do Brasil. Aqui, agora. Ligue. Estamos esperando você. Quem espera, nunca alcança. Quem chega na frente, bebe água limpa. Então, essa questão de esperar é porque nós estamos de portas abertas. Mas você tem que tomar a iniciativa e ligar para aqui agora. Porque eu quero ver você feliz como propaganda de refrigerantes. Eu sou a Ilson Lino e essas são as minhas redes sociais. Vai lá. E, claro, nós vamos ficar amigos. Olha que eu sei de um monte de coisas que você não sabe. Certamente, você sabe de tantas coisas que eu não sei. Se juntarmos a nossa experiência, vamos crescer 50% meu, 50% seu. Vamos agarrear mais escadas nos degraus do conhecimento, tá certo? E, por falar em conhecimento, nós temos o Pedro Henrique Falcão Cavalcante, que está em algum lugar, em algum ponto das nossas lojas, com promoções. E é com ele agora que nós vamos falar. Fala, Pedro! Pois é aí, eu só estou aqui na casa da Chevrolet, na Avenida Rogaciano Leite, número 1815, no bairro Luciano Cavalcante. E eu sou o Pedro Henrique Falcão. E estou aqui apresentando as melhores ofertas, as melhores condições, para você, meu fortalezense, para você, meu cearense. Um grande abraço nesse estado maravilhoso. Vamos falar de carros, vamos falar de promoção, vamos falar de oferta. Olha só essa máquina aqui que está no nosso showroom. Corolla GLI 2020 automático com banco de couro. completasso esse carro. É um sedã da marca Toyota, que entrou na troca de um Chevrolet através do consórcio. Você quer comprar esse carro sem entrada, sem juros, através do consórcio, o valor da parcela? Dole uma, apenas R$ 950. Dole duas, pega o telefone e liga para cá. Dole três, não fique de fora da nossa oferta, da nossa condição promocional. É só hoje, Corolla GLI 2020 com parcela de R$ 950. Precisa de quê para você fechar o consórcio? Apenas RG, CPF e o valor de primeira parcela. É muito simples, é muito fácil. Você que está em Fortaleza, você que está em alguma cidade da região metropolitana, alguma cidade do estado do Ceará e está querendo comprar seu carro zero quilômetro, está querendo comprar o seu carro seminovo, pega o telefone agora e liga para cá que você vai falar com um dos nossos profissionais. Você vai receber a visita personalizada de um dos nossos consultores e ele vai até você com todas as medidas de segurança, levando as melhores condições, levando ofertas, levando praticidade, levando condição promocional que é o melhor. E você ligando agora, fechando o consórcio, ainda hoje, no domingo, você vai concorrer um sorteio de R$ 25 mil durante todo o prazo. Isso é só aqui na Codisman. Carros e consórcio, todas as marcas em um só lugar. E você quer saber de mais oferta? Você quer saber de mais condição? Eu vou chamar a consultora que está chegando agora, ela está chegando agora, vem falar de promoção para você. Olá, Laiane, tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Essa é a Laiane Lima, olha como ela se apresenta. Toda muito bem paramentada aqui, com crachá de identificação, Codisman no peito, gravata Chevrolet no outro e máscara de proteção, que é o melhor. As melhores condições, as melhores ofertas, com a melhor profissional que nós temos. Uma das melhores profissionais. São mais de 50 consultores que nós temos. E Laiane, vamos falar de oferta. O que você trouxe de promoção hoje para quem está nos assistindo? Bem, Pedro, hoje, somente hoje, nos ligando agora, você tem parcelas a partir de R$ 490. R$ 490? R$ 490, mas só hoje, Pedro. Se deixar para ligar amanhã, já não participa dessa condição promocional? Não, não participa. Somente hoje, no domingo, você vai nos ligar e um dos nossos consultores vai até você. E precisa de quê para fechar um consórcio? Somente identidade, CPF, comprovante de endereço e o valor da primeira parcela. Muito bem. Muitos clientes que estão nos assistindo agora, eles pensam que consórcio não é a compra direta do carro. Bom, eu quero mudar esse contexto e esse entendimento. O nosso objetivo, quando o cliente faz um consórcio, está baseado em quê? Entregar um carro? Sim, a entrega do veículo, a entrega do seu sonho. Muito bem. Nós temos carros novos e carros seminovos? Sim, a gente temos as duas modalidades, tanto o novo como o seminovo. E você que faz a escolha. Olha só, maravilha, como diz aí o Solino, isso é melhor do que pescar em aquário. E você ganhando R$ 25 mil, quiser dar um presente para o apresentador e para a Laiane, nós vamos receber com toda a certeza. Eu vou liberar a Laiane, ela vai voltar lá para o call center para atender a sua ligação. Muito obrigado, Laiane. Valeu, tchau, tchau. Vamos falar de oferta, vamos falar de condição promocional. O nosso estoque está repleto de carros. São mais de 500 opções de carros seminovos para você que está procurando comprar o seu zero quilômetro ou o seu seminovo. Vamos falar de oferta, vamos falar de condição. O P1.0 Cross 2016, completasso. É um carro para o vovô, para a vovó, para a mamãe, para o papai, para o jovem ou para a jovem. Você que está querendo comprar um carro zero quilômetro ou seminovo, é só aqui. Quer saber o valor da parcela desse carro? Apenas R$ 460,00. R$ 460,00. Isso vai dar um pouco mais de R$ 15,00 por dia. Você que é autônomo, está querendo comprar seu carro zero ou seminovo, não sabe como comprar, carros e consórcios têm a solução para você. Agora, é preciso ter ação, é preciso ter atitude. Não espera, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Pega o telefone agora e liga para cá que nós estamos esperando a sua ligação. Carros e consórcios, todas as marcas em um só lugar. Começou a maior operação de vendas do país. Hyundai HB20, parcela de R$ 776,00. Aqui não tem juros. Achou pouco? Então concorra R$ 25 mil toda semana. Liga agora, estamos de plantão. Ok, Pedro Henrique Falcão Cavalcante. Você pode ligar agora e chamar um dos vendedores do Pedro ou da Silviane, que são nossos dois representantes das nossas duas equipes. Carros e consórcios fazendo de tudo para te ver feliz como propaganda de refrigerantes. Olha só, o nosso consórcio é direto da fábrica. Você não paga juros, tá? As parcelas começam para carro seminovo a partir de R$ 490,00 mensais. E as exigências são quase nenhuma, apenas o básico. Seus dados pessoais, RGCPF endereço, onde você trabalha, quanto você ganha. A primeira prestação você paga direto ao vendedor na hora do contrato. E um comprovante de residência, para que as correspondências vão para a sua casa ou para o seu trabalho de maneira precisa e não haja extravio. Apenas isso, você já está no grupo de consórcio que é administrado pela Chevrolet, tá? É da fábrica. E você pode comprar qualquer carro, mesmo administrado pela Chevrolet. Você pode comprar qualquer carro depois da sua contemplação. Portanto, toma iniciativa. Ligue para a gente, coloque a câmera do seu celular no QR Code que está na tela, que vai chegar também até a gente, tá? Qualquer que seja o meio de comunicação que você escolha, a gente vai chegar até você. E vamos vender para você carro novo, seminovo, de todas as marcas. É só ligar. Sorte tem quem acredita nela. Portanto, você vai concorrer a um prêmio super de R$ 25 mil todo sábado. Vamos falar de carro, então? Vamos falar de Volkswagen Fox. Compacto para quem vê, gigante para quem anda. Eu, particularmente, gosto muito do Fox. Eduardo, eu queria até que você detalhe esse carro por dentro. Eu já tive, acho que, uns 8 ou 10 Fox. Desde quando a Volkswagen lançou. E esse aqui, olha só, ele é bonito. É um carro bacana. Dirigibilidade muito legal. Você fica alto, uns bancos anatômicos bacana. Um motor 1.6 ou 1.0, extraordinário. Gente, eu gosto muito do Fox. Esse aqui está com 50 mil quilômetros rodados. Está muito bem conservado. Ele custa R$ 42.990, tá? Está aqui. É um Fox. É 2015. Muito bem conservado. Através do consórcio. R$ 490 mensais a parcela desse carro. Você pode dar o seu carro como lança. Levar um troco, se você quiser. Vai concorrer sorteio. Você pode sentar com o nosso vendedor. Ver um grupo em andamento para este carro. R$ 490 mensais a parcela. E é um carro que você não vai ter problema nenhum, porque ele está revisado, totalmente revisado, com a garantia total. É muito bonito esse carro. Ligue agora para comprar esse Fox ou um outro qualquer. Esse é completinho de tudo. Ah, vidro, trava, direção. Ele é completo. É um Highline. É muito bonito esse carro. Eu gosto demais do Fox. Ligue agora para fazer o consórcio do Fox. Ou comprar qualquer outro carro através do nosso consórcio. O telefone está no ar. É só tomar iniciativa e ligar para cá, hein? R$ 490 mensais a partir daí. Você pode comprar um carro zero quilômetro ou um semi-novo através do consórcio. Quem vai detalhar mais essas coisas do consórcio é a nossa grande colaboradora, conhecedora profunda do sistema. Grazi. Como é que você está? Tudo bem? Estou ótima. Olha só, você viu como é que eu te apresentei? Uma das maiores colaboradoras, conhecedora do sistema. Isso é fato. Você conhece demais. Ela se apresenta sempre assim, uniformizada, com crachá de identificação, autorizada pela fábrica. Está lotada na Codisman Chevrolet, mas ela pode vender qualquer marca. Você pode fazer o consórcio com a Grazi. Ela pode vender para você qualquer marca, novo, semi-novo, importado ou brasileiro, tá? E nós vamos conversar mais com ela. Grazi, tudo isso que falei, mais alguma coisa que você queira, com certeza, dar uma aula de consórcio para os nossos espectadores. A Ilson, primeiro, muito bom dia para os nossos telespectadores, os nossos clientes. E eu quero reafirmar tudo isso que o nosso comandante falou. O consórcio é nacional Chevrolet, mas o carro e a marca é você que escolhe. Você faz o consórcio, o Banco Central, quem rege os consórcios no Brasil, permite que você faça uma carta de consórcio com a Grazi, do consórcio da fábrica Chevrolet. E na hora de comprar o carro, pode comprar qualquer um, a gente paga o carro. Exatamente. Tem que ser o carro que o cliente quer, isso tem que ser o carro que a família dele sonhou. Se é novo, se é semi-novo, se é Chevrolet, se é Volkswagen, não importa. Se é nacional, se é importado, o que importa é que a gente consiga realizar o sonho do nosso cliente. Grazi, a gente tem, por ser concessionários, nós temos a possibilidade de receber carros semi-novos com lance. Exatamente. E a gente pode também não quitar o carro dele, ou melhor, a gente pode dar um troco para ele. Exemplo, o cidadão entra num consórcio de 40 mil crédito, ele tem um carro que vale 20, ele quer dar apenas 15 como lance. A gente dá um troco para ele, explica com detalhe essa questão. Pronto, essa é uma situação muito boa aqui dentro do consórcio. Em qual situação? Nós temos grupos novos e grupos em andamento. O que significa grupo novo e grupo em andamento? Grupo novo é um grupo que está se formando, ela tem algumas particularidades, um prazo um pouco mais longo, com parcelas bem baixinhas, né, para um determinado tipo de cliente, e um grupo em andamento, que aí serve exatamente para isso que o senhor falou. O cliente vai trazer o carro semi-novo, a gente vai fazer a melhor avaliação do mercado, recebe esse carro e, dependendo da situação, tem o troco na troca. Então, o grupo em andamento é um grupo que já fez a primeira assembleia já há alguns meses. Exatamente. Muita gente neste grupo já foi contemplada, não concorre mais. Quem entra agora neste grupo, havendo vaga neste grupo, as chances de ser contemplada para o sorteio são maiores, e os lances também são mais baixos, não é isso? Exatamente. A gente consegue encaixar a particularidade do cliente. O cliente vai nos receber, vai falar o que é que ele precisa, e a gente vai procurar dentro do nosso sistema da Chevrolet qual é o melhor grupo para esse cliente. Se for em andamento, a gente vai encaixar parcela e prazo para poder contemplar o cliente dentro da necessidade dele. Vocês viram aí? Você viu as perguntas que eu formulei para a Grazi e da forma que ela responde? Evidentemente que você deve ter um milhão de perguntas aí para fazer para ela agora, mas aqui não pode, porque a televisão não permite o tempo. Ligue agora, procura a Grazi e chama na sua casa, tá bom? Valeu, Grazi! Obrigado! Vai atender a sua galera! Então é o seguinte, o Pedro Henrique Falcão Cavalcante, que é o nosso supervisor aqui da Codisman, deve estar em algum canto da nossa loja, alguma loja da gente, com algum tipo de promoção, e é com ele agora que nós vamos falar. Fala, Pedro! Começou a maior operação de vendas do país, Volkswagen Gol, parcelas de R$ 699. Aqui não tem juros. Achou pouco? Então concorra a R$ 25 mil toda semana. Ligue agora, estamos de plantão. Eu sou Pedro Henrique Falcão e eu preparei ofertas especiais para você que está querendo comprar o seu zero quilômetro, o seu semi-novo, aqui na Codisman Chevrolet da Avenida Rogaciano Leite, número 1815, ou na Washington Soares, na nossa Codisman filial. Vamos apresentar aqui essa Palio Wake End, é a Palio do final de semana. Ela é toda adventure para você que está querendo comprar um carro completo, um carro cross, um carro mais alto, um carro família, um carro para trabalho também. Com certeza esse carro vai atender a sua necessidade. O valor da parcela desse carro, apenas R$ 520 é o valor da parcela. R$ 520 é o valor da prestação desse carro. Mas tem que ligar agora, tome uma atitude para poder mudar a sua vida. RG, CPF, o valor de primeira parcela, você já entra na cota de consórcio, já concorre. A Assembleia já pode ofertar um lance. Falando em lance, você pode ofertar lance a partir de R$ 1.000, é isso mesmo. A partir de R$ 1.000 você já pode ofertar o lance e pode ser, inclusive, contemplado em uma das Assembleias. Quem entrar no consórcio, ainda concorre um prêmio especial de R$ 25.000 durante todo o prazo. Olha quanta facilidade você tem. Quer comprar um carro semi-novo? Nós temos aqui. Quer comprar um carro zero quilômetro? Nós também temos. Nós temos uma equipe preparada, treinada para atender você. Fortaleza, região metropolitana, onde você estiver. Eu só preciso da sua ligação. Apenas isso. É sem compromisso. Você não paga nada. Liga para cá agora. Você vai falar com um dos nossos profissionais, passa o endereço para ele e o consultor vai até você para levar as nossas ofertas sem compromisso. E eu vou chamar agora um profissional, vou chamar um consultor para falar de condição promocional. Está chegando aqui mais um profissional, está chegando um consultor agora. Olá, Roger. Tudo bem com você? Olá, chefe. Tudo bem? Esse é Roger. O Roger também é um dos nossos campeões de vendas aqui e atende você na sua residência, no seu trabalho, onde você estiver. Não é isso, Roger? Exatamente, chefe. Nós estamos aqui hoje trazendo várias ofertas para você. Parcelas baixíssimas de R$ 520, R$ 499, tudo vai depender do seu orçamento. Maravilha, Roger. O cliente que está agora assistindo o nosso programa, ele quer saber o que precisa para fechar um consórcio. É bem simples. Você precisa só da identidade, CPF, comprovante de endereço e o valor da primeira parcela. Lembrando que a nossa visita é totalmente sem compromisso, gratuita. A gente vai tentar levar o melhor negócio para você. Olha, nos tempos atuais, é preciso que você tenha segurança. Segurança para você saber a empresa que você está escolhendo. Segurança para você ter um produto de qualidade, que nem os nossos veículos zero quilômetro ou semidóvulos. E segurança para você receber um profissional na sua casa. Todos os nossos consultores, eles andam rigorosamente uniformizados com as medidas de segurança para os nossos profissionais e para você que está aí na sua casa. Então fique em casa, não precisa sair de casa. Onde você estiver, o consultor vai até você com total segurança para você e para os nossos profissionais também. Correto, Roger? Correto, chefe. Tomamos todas as medidas preventivas, uso de máscara, álcool. Todos nós estamos equipados com álcool dentro do carro e também mantemos o distanciamento. Justamente para levar a melhor segurança para você no conforto da sua casa. Olha, antigamente só existia delivery de pizza, delivery de bebida e agora tem delivery de carro zero quilômetro. E a Codisman está inovando com esse delivery, não é isso? Exatamente. Nós aqui da Codisman levamos sempre a melhor oferta para você. Nós temos um catálogo de veículos dentro do nosso smartphone. Assim você fica mais fácil para você escolher qual o veículo que você tem o desejo de comprar. É muita inovação, é só aqui na Codisman, Chevrolet, carros e consórcios, todas as marcas em um só lugar. Eu vou liberar o Roger, ele vai voltar para o call center, vai atender a sua ligação e vai até você ainda hoje. De linha para cá. Valeu, Roger. Obrigado. Tchau, tchau, Roger. Vamos falar de mais oferta, vamos falar de mais condição promocional na loja mais completa de Fortaleza. Aqui, aqui na loja Codisman Chevrolet, carros e consórcios, todas as marcas em um só lugar. Olha só esse outro carro que nós preparamos para você, Ford Car 1.0 SE 2018, completasso também. É um carro hatch, está com os pneus novos e pronto aqui para você também realizar o seu sonho do seu zero quilômetro, do seu carro semi novo. O valor da parcela, apenas R$ 460,00 é o valor da parcela desse carro. R$ 460,00. Precisa de quê? RGCPF, o valor de primeira parcela. Você já entra na sua cota de consórcio, já participa da primeira assembleia. Mesmo que você não tenha lance para você ofertar, você pode concorrer aos sorteios mensais. Está esperando o quê? São muitas oportunidades, são muitas facilidades aqui no programa Carros e Consórcios. Nós estamos há 10 anos realizando sonhos aqui em Fortaleza. Nós temos mais de 10 anos aqui na loja Codisman Chevrolet. São dois endereços, o Austin Soares e a Avenida Arrogacia no Leite. O estoque mais completo, carro semi novo, carro zero quilômetro. Você que está querendo comprar o seu carro, compre agora sem sair de casa. Liga para cá, que nós vamos pedir para que um consultor vá até você sem compromisso para poder realizar o seu sonho. Quem ligar agora ainda vai concorrer a um prêmio especial de R$ 25.000,00 durante todo o prazo. Já imaginou você levando R$ 25.000,00 aí para a sua casa? É só aqui com Carros e Consórcios. Todas as marcas em um só lugar. Começou a maior operação de vendas do país. Chevrolet Joy. Parcelas de R$ 543,00. Aqui não tem juros. Achou pouco? Então concorra a R$ 25.000,00 toda semana. Liga agora. Estamos de plantão. Pois é, esse é o Pedro Henrique Falcão em Cavalcante, um dos nossos supervisores que está posto agora, tá? Se você ligar agora para o telefone que está no ar ou acessar Carros e Consórcios.com.br ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, em qualquer meio de comunicação que você escolher, vai chegar até nós. E nós vamos enviar para você um dos nossos vendedores que estão agora de plantão, todos estão de plantão. Um dos nossos vai até você e vai conversar sobre carro. E se você comprar um Celta, o seu primeiro carro, um semi novo, evidentemente, com toda a qualidade e garantia aqui da Codisman e do grupo GNC Carros e Consórcios, está aqui um Celta 2015 completíssimo, é um LT quatro portas, tá? Aliás, ele não é completo, ele é básico, LT básico, tá? R$ 490,00 mensais, a parcela do consórcio, ele é básico ou não é? Deixa eu ver aqui, é completo, é completo, é completo, é completo, é completo, é completo, é completo. Você pode comprar agora através do consórcio por R$ 490,00 mensais sem juros. Se você tiver um carro para entrar no negócio, vai entrar como lance, vai reduzir o valor da parcela. E você ainda vai levar troco se assim você preferir. Então, toma iniciativa, quem chega da frente, bebe água limpa, quem espera, nunca alcança. Estamos com um plantão com 100 vendedores, esperando a sua ligação. Vamos chamar mais um campeão, o Daniel Dijon. O nome do cara é do meu artista. E aí, cara, tudo certo? Tudo, mil maravilhas. Neste domingo, só condição fantástica para você, nosso cliente aqui de Fortaleza. Esse é o Daniel Dijon. Vamos falar um seguinte, vamos falar um pouco de consórcio. Como você é um dos nossos campeões, conhece demais o produto, eu estou querendo que você discorra sobre o produto consórcio, as viabilizações ou as vias de acesso, ou como o cliente tem que fazer para chegar até você. A tela é toda a sua, as câmeras são todas suas. Fala, companheiro. Fala, cliente e amigo. A melhor forma para você comprar seu carro hoje é pelo consórcio. Mas por que nós estamos falando isso? Sem juros, sem burocracia e com a parcela que cabe dentro do seu orçamento. Isso mesmo, você tem um carro semi-novo, está precisando trocar? A Codisman, a Chevrolet, acerta seu semi-novo. Vai ser o primeiro carro no mercado? Vai ser o seu primeiro sonho a ser realizado através do consórcio? Nós também realizamos esses sonhos com passá-los a partir de R$ 490. Mas, Daniel, como é que eu faço para comprar este carro? Qual o caminho que eu devo seguir? Primeira coisa, vai ter atitude. Pega o telefone, pega o telefone, diz com o WhatsApp, diz assim, Olha, eu quero meu carro novo pela Chevrolet. Ganhe uma consultoria nossa, exclusiva do vendedor da Chevrolet, completamente grátis. Nós vamos ouvir sua necessidade e um dos consultores vai até você. Sem nada de cobrança, mas vamos até você para ajudar a solucionar o seu problema. E com toda certeza, você vai comprar um carro sem pagar nada de juros e vai sair feliz que nem propaganda de refrigerante, como fala o nosso mestre Ailson Lino. O Daniel Dijon é um dos nossos vendedores mais antigos e, por ser mais antigo, bastante experiência. Conhece o sistema como ninguém e, conhecendo o sistema, ele vai te visitar, vai fazer uma espécie de anamnese, vai te ouvir, vai anotar todos os pontos que você vai dizer das suas necessidades. A partir daí, ele vai ao sistema da fábrica e vai conversar com você, para vocês dois juntos escolherem o prazo, o valor da parcela, quando vai ser a assembleia, qual a possibilidade de contemplação, como você vai fazer para contemplar. O prêmio de R$ 25 mil, ele vai conversar com você, dando todas as opções. Se você não quiser escolher o consórcio, quiser financiar, ele vai também fazer uma explanação como ficaria o financiamento, para você comparar com o consórcio. Quem vai escolher a forma de pagamento, a forma de compra, você. Isso dá uma tranquilidade para o cliente, né, Daniel? Com toda certeza. O cliente vai ver na mesa dele as duas propostas que a fábrica tem. O financiamento e o consórcio. Quem vai dizer o que é melhor para ele é o próprio cliente. Nós somos só um facilitador do seu sonho, de você comprar seu carro. Essa é a nossa missão, ir até a sua casa para te ajudar a melhor opção para você escolher. E tudo isso sabendo você que é da fábrica. Você sabe com quem é que está conversando. Daniel de João, como todos os nossos colaboradores e parceiros, nossos funcionários, na verdade, são todos autorizados, cadastrados, tá certo? Carteira assinada, funcionários. Isso você sabe. Você está conversando com a fábrica, você está conversando com o grupo GNC. A sua tranquilidade é muito bacana. A lisura, a transparência do nosso negócio. Isso faz toda a diferença, Daniel? Com toda certeza. Você fazer um consórcio da fábrica, sabendo que você está alicerçado com a Chevrolet na sua casa, é toda a segurança. É diferente de você fazer um consórcio de escritório. Você fazendo um consórcio conosco, você vai ter um administrativo para ligar. Você vai ter os próprios consultores, quando tiver alguma dúvida se relacionar com a gente. Nós estamos 24 horas no ar para tirar qualquer dúvida, qualquer explicação que você precisar. Nós estamos à disposição para te atender e deixar você tranquilo para você fazer seu consórcio e ser muito feliz conosco. Ele está falando do consórcio nacional Chevrolet, mas nós somos uma rede de 50 concessionárias de todas as marcas. Você pode comprar qualquer carro, tá certo? Daniel de João, você dá uma aula. Poderia ficar mais tempo conversando aqui, mas o tempo não dá. E o cliente quer falar com você lá nos bastidores. Vai ligar agora te procurar, valeu? Obrigado, Daniel. Boa sorte, boas vendas. Vamos falar de carro. Olha só, Eduardo, Carlos Eduardo, prata, godinho. Mas um Chevrolet Cobalt LT. Você que quer fazer, você que é motorista de aplicativo, precisa de um carro mais luxuoso para transportar os seus passageiros. Está aqui esse Cobalt LT, bonito, limpo, liso, na garantia total, por apenas R$ 650,00 mensais. Ligue agora para saber de mais detalhes, tá certo? E assim o nosso programa de hoje chega ao final. O tempo urge e corre com tanta velocidade que a gente nem percebe. Vamos sair da telinha e vamos para os bastidores continuar a atender vocês. Os telefones estão aí, todos os meios de comunicação. QR Code aponta a câmera do seu celular para a tela. Todos os meios de comunicação. Saímos da tela agora e vamos para os bastidores esperar a sua ligação, contar com você, fazer as visitas e resolver o seu problema. Quero agradecer então a todos os cearenses. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa, no próximo domingo. Valeu, tchau, tchau. Se cuida, hein?